Bom dia, bom dia que na realidade são 5 e ainda não são 5 da manhã, mas já estou aqui no aeroporto de Lisboa de partida para a Índia e a viagem vai começar! Entramos mesmo à vossa, uma fila do caneco e nós, ai tal, temos de Sky Priority, tipo, é assim, quem pode pode! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Olá, olá! São Paulo são 30 minutos para chegar ao destino. Na realidade, as 8 horas até passaram rápido. Nem fiz metade das coisas que tinha para fazer. Isso é muito fixe. Vou mostrar aqui o percurso. Então, estive a ver um filme e metade do outro porque depois adormeci. Comi... e bem, por acaso. Até foi bom, a comida. E agora ficava a ler este livro para acompanhar a viagem. E assim se passaram 8 horas de viagem. Chegamos! Estamos prontas para a grande aventura! Só estamos mesmo à espera de ser duvido. Tchau! Bem-vindo à Índia! Ela só gosta! Tchau! 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 Já cheguei! Aqui está a porta do hotel. E estamos à espera das outras pessoas que vieram nos outros taxis. Bem, isto é a loucura! A loucura! Memo, uma realidade totalmente diferente. É, salve-se quem puder, só pitos, as ruas são tipo assim. É como se fosse uma noite de passagem de ano na praia da Almofeira. Prá! E já cheira bué, caril. Isto vai ser mesmo barutal. Beijo! Ah! Já estamos no hotel. E agora eu vim ver a casa de banho. E pá, tipo, choquei porque eu gostava imenso de lavar o cabelo amanhã. E isto é o nosso chuveiro. E então, mas eu já passei assim. Eu já passei assim para trabalhar com o cabelo. E vai ser 11 horas. Só me dá para começar a ficar com o cabelo. Hã? Tipo, pá. In the best. Mas, temos cabidos. E copos. E copos. E uma caba enorme. É uma caba enorme. É uma caba enorme. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri